Olá pessoal, aqui é o professor Jaime Trindade e hoje nós vamos apresentar para você um vídeo passo a passo de uma videoaula que apresentamos em live. Para quem não sabe, fazemos lives todas as quintas-feiras às 7 da noite ou 19 horas. Espero vocês lá. E se você quiser ajudar esse canal é muito fácil. Em primeiro lugar, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o like e você pode se tornar membro do canal, ter acesso ao nosso Discord e conversar com a gente ao vivo nas lives. É só clicar em seja membro. Abraços e boa videoaula para você! Bem, dando continuidade a nossa aula, hoje você vai aprender a pintar a paisagem aula 38 passo a passo. Mas antes, vamos anotar aí as cores que utilizamos nessa videoaula. Vermelho e francês, laranja de cadmium, amarelo de cadmium alaranjado, amarelo de cadmium, verde inglês, azul fitalo, alizarim, terra de siena natural, azul cobalto, uma mistura de amarelo ocre com alizarim e branco, amarelo nápoles e branco de titânio. Começamos nossa tela reforçando o risco que foi feito a lápis com a tinta acrílica terra de siena natural, diluída com um pouco de água. Depois de nosso esboço pronto, esperamos secar completamente esse esboço feito em acrílica para começarmos a pintar com óleo. Começamos pelo céu. Para isso fazemos uma mistura de branco, azul fitalo e se você quiser põe um pouquinho de azul cobalto, tudo bem. Começamos a preencher a parte superior do céu e conforme vamos descendo, vamos acrescentando branco à mistura e deixando mais claro essa mistura de azul. Repare que estamos utilizando uma trincha. Vale lembrar que na pintura de céu, quanto mais você se aproxima da linha do horizonte com a pintura, mais o céu vai ficando claro. Isto normalmente. Agora aquela mistura de amarelo ocre, branco e alisarim, caso você não tenha o alisarim, você pode usar o carmim. Bem, com aquela mistura bem diluída e médio secante, vamos aplicar em toda a extensão aqui na parte de baixo da nossa pintura, que não seja água. Agora fazemos uma mistura escura com alisarim azul fitalo para pintar o telhado da casa. Agora com o azul cobalto bem diluído, pintamos o mar. Aproveitamos com a mistura escura, já desenhamos as portas e as janelas. Misturando azul cobalto, laranja e branco, conseguimos um tom acinzentado. E com ele, vamos pintar aqui as nuvens, as partes mais escuras das nuvens. Como eu falei em live, isso lembra um pouco pintura de tecido. Um lado da trincha está com a tinta acinzentada e o outro lado da trincha está com o branco. E aplicamos com pinceladas curvilíneas, veja só. Lembrando de deixar a parte clara, a parte que tem branco, para cima. Com o branco puro, detalhamos um pouco mais as áreas mais iluminadas. Com o azul fitalo, agora pintamos com pinceladas horizontais, aquela parte do mar que se encontra com a areia. Misturando esse azul com o branco, detalhamos um pouco mais as ondas do mar. Com o pincel chato, de cedras bem molinhas, pintamos ali algumas espumas das ondas do mar. Mistura acinzentada Um lado um pouco mais forte, pintamos o lado da casa que não recebe luz direta do sol. Veja só. Lembrando aqui que para fazer essa cor acinzentada, basta misturar laranja, azul cobalto e branco. Pintamos também uma área ali do chão que não recebe luz direta. E agora, com o amarelo Nápoles, pintamos a área mais iluminada da praia. Com a mistura de alisarim azul cobalto e um pouco de branco, começamos a trabalhar as áreas um pouco mais iluminadas. Mais escuras aqui da areia, veja só. E aos poucos, acrescentando mais tons escuros, nós vamos trabalhar os detalhes aqui da erosão, da areia, da parte não tão iluminada. Para as áreas mais quentes, utilizamos uma mistura de terra de cena natural e alisarim. Para as áreas mais escuras, trabalhamos com a mistura de verde e alisarim. Veja só como ficou escuro. Lembra daquela mistura escura? Então, com aquela mistura escura bem forte, pintamos aqui o nosso barco. Com o amarelo Nápoles, detalhamos uma tábua ali no barquinho. Continuando com aquela mistura um pouco mais escura, detalhamos aqui os troncos das palmeiras, a cerca e a vegetação. Aproveitamos e fazemos a sombra que tem ali no lado do telhado, que não recebe luz direta do sol. Veja só. Com aquela cor mais acinzentada, detalhamos um pouco mais a parede. Acrescentando branco à mistura, nós, com uma espátula bem pequena, detalhamos mais a parede com uma textura. Agora, com o pincel leque e uma mistura de verde com alisarim, uma mistura escura, começamos a pintar a vegetação que está no entorno da casa e no entorno do quadro. Veja só. Com o pincel número 4, pintamos a nossa palmeira. Para isso, fizemos uma mistura de verde, inglês, com um pouco de laranja. Com o pincel número 4, pintamos a nossa palmeira. E agora, com uma espátula e amarelo Nápoles, iluminamos o lado esquerdo do tronco das palmeiras. Com o vermelho francês, destacamos mais a parede da casa, que está iluminada pelo sol, dando um aspecto mais quente à pintura. Na parte de cima da parede, acrescentamos mais amarelo de cadmium. E misturando amarelo de cadmium e branco, utilizando uma espátula, vamos dar mais detalhes ainda àquela textura bem clara que está recebendo a luz do sol. Veja só como ela contrapõe aquele lado escuro e mais frio do lado direito. Veja só como fica legal. Com o amarelo Nápoles, detalhamos agora a palha no telhado da casa. Acompanhe as pinceladas. Agora pintamos as portas e as janelas da casa com azul, um lado mais escuro que o outro. Aproveitamos também e detalhamos um pouco mais o barco. Com aquela mistura de alisaria e terra de cena natural, pintamos alguns detalhes aqui do barranquinho. Se você quiser substituir essa mistura por terra de cena queimada, não tenha problema. Com a mistura de amarelo Nápoles e branco, iluminamos mais ainda a parte clara da praia. Agora com a espátula e aquele acinzentado, espatulamos aqui do lado direito na área um pouco mais fria, não tão iluminada. E para as áreas quentes de maior iluminação, utilizamos o amarelo Nápoles e acrescentamos branco na medida que vai clareando. Acrescentando mais laranja naquela mistura com verde, detalhamos um pouco mais agora, um tom médio, a nossa vegetação. Para deixar nossa vegetação bem mais iluminada, trabalhamos com amarelo de cádmio e um pouquinho só de verde. Damos mais alguns detalhes ali no barco. Com o pincel redondo número 2, se você quiser, você pode detalhar um pouco mais a vegetação. Bem pessoal, e aí está pronto mais um exercício aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça, se você quiser participar das nossas lives, mandando o seu trabalho para análise, conversar com a gente ao vivo, basta clicar em seja membro. Porque assim, além de ajudar o nosso canal a crescer, também pode interagir com a gente em tempo real nas nossas lives. Pelo nosso aplicativo Discord, ok? Abraços e até a próxima videoaula. E não perca nossas lives todas as quintas-feiras, às 19h. Tchau.